De volta pra toda a região e a criançada já tá contando os dias pras férias escolares de julho, né? Por isso a gente faz um alerta aí sobre a falta de espaços públicos de lazer. O SBT Interior visitou alguns pontos, como parquinhos e quadras esportivas em Arasatuba e percebeu que a falta de manutenção oferece um risco e tanto a quem frequenta os locais. As imagens não mentem. Deixar as crianças brincarem à vontade em alguns locais de lazer em Arasatuba pode ser bastante arriscado. Nossa equipe de reportagem flagrou diversos parquinhos com falta de manutenção. Na região central da cidade, gangorras e balanços quebrados. Na zona leste, uma quadra esportiva com um alambrado danificado. Já aqui na Lagoa do Miguelão, zona norte de Arasatuba, o principal perigo do parquinho está nesta passarela. No início dela, olha, não tem sustentação. E quando a gente chega até o final, falta um pedaço de madeira aqui. Em vários pontos, olha, as correntes estão soltas. Um risco pra criançada. E tudo isso faltando poucos meses pro início das férias escolares. E não para por aí. Ainda na zona norte, no Parque do Dinossauro, mais brinquedos deteriorados e enferrujados. Este aparelho ficou inutilizado com um plantio de mudas no centro dele. No bairro Atlântico, encontramos mais sinais de irregularidades. Mato alto, balanço solto e escorregador faltando uma aba de segurança. Para os moradores, motivo de revolta. Meu filho, maior de 14 anos, já achou um escorpião aqui. Os brinquedos enferrujados, quebrados, soltos. Entendeu? Muita sujeira, ó. Então, fora os moradores, eu acho que a prefeitura tinha que dar uma assistência melhor pra gente aqui. Eu já vi reportagem de crianças que já caiu de parquinho, quebrou braço, se furou com ferrugem. E é tudo perigoso sobre esse parquinho aqui, ó. Cheio de mato, não tem uma árvore, não tem nada de bom. Apesar dos flagrantes, o secretário de obras e serviços públicos de Arassatuba afirma que a vistoria é constante nos pontos de lazer da cidade e que a manutenção é prioridade. Quando a gente percebe que o problema é muito sério, a gente imediatamente aciona o pessoal da serraleria ou da realmente carpintaria pra que possa dar manutenção o mais rápido possível. Agora, aquilo que depende de licitação ou de uma ata de preço pra fazer algum tipo de realmente reparo, aí tem que ser de acordo com os trâmites burocráticos. O secretário também chamou a atenção da população para ajudar a preservar esses locais na cidade. Se a população não tomar consciência que ela é a nossa parceira, pra que a gente possa manter esses espaços, a gente nunca vai ter a possibilidade e o gosto de estar usando essas praças para convívio social. O secretário fala que tem manutenção, entra desse jeito, imagina se não tivesse, né?